Olá, Nação Azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, pra gente falar, galera, sobre a preparação do Clube do Remo para o jogo decisivo da próxima segunda-feira, diante da equipe da Aparecidez no Mangueirão, o jogo em onde pode sacramentar a permanência do Remo para a Série C de 2025 e ainda seguir remotamente sonhando com uma possibilidade de classificação. Ontem a gente teve duas partidas atrasadas da Série C envolvendo times gaúchos e que, de uma certa forma, mais uma vez ajudaram o Clube do Remo, inclusive tirando o Pário duas equipes aí nordestinas que ainda sonhavam com a classificação. A gente vai estar explicando pra vocês também nesse vídeo e o Clube do Remo que vai precisar, se ele quiser se classificar para a segunda fase, quebrar uma escrita que não vem desde o acesso em 2020. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho é fundamental para o Chaves Remista que vocês deixem o gostei, tá bom? Porque assim, novos azulinos vão conhecer aqui o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui do canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu o apoio, o patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato de Apix. Hoje à noite tem Copa do Brasil, hoje durante o dia a gente teve aí mais um dia de Olimpíadas. Quem não se emocionou hoje à tarde com a medalha de praia da Rebeca Andrade na ginástica, teve também a marcha atlética, medalha inédita para o Brasil, enfim. Vôlei de praia, teve o vôlei feminino com o quadro também derrotando o Japão. Amanhã tem mais Olimpíadas para vocês e vocês podem profetizar nas cotações da Bete do Brasil. Pega o teu celular, aponta para o QR Code na tela, acesse o link na descrição utilizando o cupom CHAVEGEMISTA e também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, cadastrando nosso link exclusivo da Bete Nacional, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo com a Bete dos brasileiros. Galera, é o seguinte, a situação do Clube do Remo, vocês sabem muito bem, ela é muito crítica, né? Ela é muito complicada. Eu, mais uma vez aqui, eu vou falar uma coisa, porque parece que tem pessoas que ou se fazem de besta, né? Ou querem vir comentar aqui no canal como se fosse um personagem, né? Aquele personagem negativista, realmente, né? Aquele personagem que eu não sei porque o cara perde tempo assistindo vídeos do canal, só para vir aqui e destilar o ódio dele, né? Enfim, eu não entendo, de verdade, tá? Mas, enfim, vocês têm a liberdade nos comentários de dar o pinho de vocês, só que não necessariamente a gente é obrigado a concordar com tudo que a galera escreve aqui. Eu já li muito absurdo aqui nos comentários, né? E não tem como a gente deixar de falar sobre isso. Por exemplo, ontem veio um inscrito aqui que sempre vem comentar coisas negativas, desde quando a série C começou, cara. Ali, quinta rodada, sexta rodada, o cara sempre veio com esse tipo de comentário negativo, né? Aí, ele vem insinuar que aqui no canal eu tô iludindo vocês. Cara, na moral, gente, na moral, eu faço um trabalho aqui no YouTube há quatro anos, tá? Há quatro anos. E eu já me empolguei aqui, eu já fui pés no chão, já fui um cara que não acreditou mais no remo, assim, em termos de uma temporada, por exemplo, como foi ano passado. Ano passado também a gente nem conseguiu ter condições, né? De se classificar. Esse ano, por exemplo, eu me desanimei muito com o remo, com, desde o início do ano, com os erros do planejamento, eu me desanimei muito, desde aquela eliminação da Copa do Brasil, o que a gente perdeu pro rival, Parazão, Copa Verde, porque foi tudo fruto do erro do planejamento. Só que assim, gente, eu sempre falei aqui no canal que eu não vou nunca dizer o que vocês do outro lado vão ter que fazer, se vocês vão apoiar ou não. Eu não determino isso, porque eu sempre falei aqui no canal, tá gravado, inclusive, vários conteúdos, que o bolso de vocês é o que vai determinar. Se vocês querem gastar com camisa, com ingresso, ou seja, o que for do remo, é direito de vocês. E se vocês também não quiserem gastar, também é direito de vocês. Eu, por exemplo, eu tenho meu planejamento financeiro, né, familiar também, onde eu sei o que eu posso gastar durante o mês com o meu time. Tenho certeza que vocês do outro lado também, né. E muitos torcedores esse ano decidiram não apoiar, também porque não concordo com o que está acontecendo internamente no clube do remo. E é direito. E é direito de vocês, entendeu? Agora, eu nunca vim aqui no canal esse ano, principalmente, tá? Ficar iludindo vocês que, ah, o remo vai se classificar, o remo vai subir, o remo vai conseguir o acesso. Sempre falei que, se o remo conseguir o acesso esse ano, se ele conseguir o milagre da classificação ainda, mesmo que ele consiga, a gente vai ter que vir aqui no final do ano e fazer as críticas em cima de todos os erros que aconteceram em 2024. Até porque o último acesso do clube do remo, que foi em 2020, também foi em cima de muitos erros. Só que naquela época, a torcida toda estava empolgada e a gente acabou passando batido também em cima daquelas críticas que eram necessárias serem feitas na época e que não foram feitas. Então, pessoal, não tem nenhuma criança aqui, apesar dos filhos de vocês assistirem o nosso canal também, não tem uma criança, nem uma criança aqui, tá? Acompanhando os conteúdos e todo mundo é ciente do que está a situação do clube do remojo, que depois do jogo dos Figueirense ficou muito complicado. Por exemplo, para o remo se classificar para a segunda fase da Série C, ele vai ter que quebrar uma escrita de muito tempo na Série C. A última vez, por exemplo, que o remo ganhou três jogos seguidos na competição nacional foi em 2020, justamente o ano do acesso, onde ele venceu o Manaus, venceu o País Sandor e venceu também a equipe da Jacuipense. Três vitórias seguidas. É a última vez. É verdade, dá para o remo, se classificar ainda sem vencer três jogos seguidos, porque, por exemplo, ele vence a Aparecidência, empata com confiança, vence Londrina e vence São José e se classifica. O remo precisa de dez pontos para se classificar, gente. É muito difícil, porque esse time precisa dessa regularidade que ele não teve o ano todo. E é isso que deixa o torcedor com o pé atrás e, para muitos, inclusive, já jogaram a toalha. Só que essa competição é uma competição, já falei mil vezes para vocês também, e velada por baixo. E aí que está a crueldade com os nossos corações, porque se fosse uma competição de um nível técnico melhor, o remo já tinha caído fora há muito tempo. Ano passado, por exemplo, só a termos de comparação nessa mesma rodada que vai iniciar agora, o remo tinha exatos 17 pontos, dois a menos que esse ano. Só que o remo estava ocupando a 15ª colocação, pertinho da zona de rebaixamento. Com dois pontos a mais, menos esse ano, o remo está na décima colocação a três pontos do G8, né? Ontem, duas partidas aconteceram na Série C e dois resultados mais uma vez ajudaram o clube do remo. Olha só, todas as equipes, de uma certa forma, já ajudaram o remo nessa Série C e só o próprio remo não faz a sua parte. O Náutico enfrentou o Ipiranga jogando nos aflitos, jogo atrasado da terceira rodada, e inclusive a torcida do Náutico contava muito com esse jogo para ainda sonhar com classificação, e o Ipiranga venceu o jogo de virada por dois a um, inclusive com um gol, segundo gol sendo marcado pelo Anderson Showa. E aí, galera, o Ipiranga, ele deu um passo gigantesco para a classificação, chegou, se eu não me engano, aos 24 pontos, tá? 24 pontos, sexto colocado, e ainda tem dois jogos a menos na Série C. Hoje, a única equipe que o remo ainda pode alcançar nesse G8 é o Figueirense, que é o oitavo colocado com 22 pontos. O remo vai ter que vencer o seu jogo e torcer para que o Figueirense perca e o Tombencio também não vença a partida. Por que que ontem eu falei nas redes sociais também que o Náutico praticamente já caiu fora da briga pela classificação, inclusive o próprio confiança também? Vamos falar do Náutico aqui, o Náutico tem 18 pontos, um a menos que o remo, mas o Náutico tem apenas 4 vitórias, o remo tem 6. O remo venceu em 3 jogos, dos que restam, empatando 1, dificilmente o remo vai ficar de fora, porque o remo ia chegar a 9 vitórias, e se você pegar a pontuação hoje, 9 vitórias você está dentro, 9 vitórias você está dentro, e o remo chegaria a 30 e iria se classificar. Então, ainda depende do remo, mas a sequência é muito complicada, é muito difícil. Então o foco contra a coincidência é vencer o jogo, é vencer o jogo, e alcançar os 22 pontos logo, para ficar tranquilo em relação ao rebaixamento, e aí ver o que reserva para a gente. O confiança ter caído fora logo é bom, porque o confiança também já vai sem empolgação para enfrentar a gente, é verdade que dá até medo de lembrar, né, do confiança sem motivação e impressão da gente, porque a gente lembrou lá do fim de 2021. Mas é uma equipe a menos também aí, em termos de motivação para enfrentar o clube do Remington. O certo é, galera, é que mais uma vez só depende do Remington. E aí que está o problema, aí que está o problema, depender só do clube do Remington, aí que está o X da questão. O Remington não tem feito a sua parte, e por isso, que se dependesse da merecendência no futebol, o Remington não iria se classificar. Mas justamente por ser o futebol, esse esporte tão apaixonante, é que ainda a gente está sendo maltratado aqui, com calculadora em mãos, com esperança de que algo pode acontecer. Mas mais uma vez eu vou relembrar você, torcedor inteligente, que acompanha a gente aqui e não venha querer aparecer nos comentários. Em nenhum momento eu venho de ilusão para vocês aqui. Dou minha opinião como um canal aqui que tem uma possibilidade de dar minha opinião, e vocês do outro lado podem também dar a opinião de vocês. Mas não tentem, não tentem dizer o que eu não falo aqui, tá? Tentem comentar aqui algo que eu não falo para vocês. Por favor, beleza? Sei que vocês do outro lado são inteligentes, a maioria de vocês vão entender o que eu quis dizer. Beleza? É isso, pessoal. Amanhã já é sexta-feira, o jogo é na próxima segunda-feira contra a palhaçidência, e a gente vai estar trazendo informações para vocês também sobre o Filho da Glória e do Triunfo. Espero muito encarecidamente que vocês deixem um like, verifiquem a inscrição no canal e compartilhem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraíse. Tamo junto. Valeu!